São João G. Barbosa, bom que tá danado, tem sorteio de uma casa e prêmios no app, pro favor, fica animado! Requeijão cremoso, catupiry, 200 gramas, 7,99. Polpa de fruta, G. Barbosa, sabores, 100 gramas, leve 4, pague 3. Leite em pó, CCGL, 200 gramas, 6,99. Esponja de aço, Bombril, Eco, com 8 unidades, 1,99. Lavadora 12 quilos, Color Mac, 1,699,90 ou em 10 vezes. Alimentos para cães, adultos, balance, sachê 85 gramas, leve 12, pague 10. A unidade sai por 2,49. São João G. Barbosa, participe! A unidade sai por 2,49.